No primeiro dia que não te vi Tentei não pensar em ti E agora eu estarei aqui À tua espera Sei o quanto me adoras Sempre te preocupai Mas agora eu estou a acreditar Olhar para o luar Pensar em ti Volta para mim Volta para nós Não vou saber Me acostumar Enquanto não voltas Para junto de nós Não vou saber Me acostumar Enquanto não voltas Enquanto não voltas Olhar para o luar Pensar em ti Volta para mim Volta para nós E eu não Eu não vou chorar Tu não vais chorar Temos que acreditar Temos que acreditar Temos que acreditar Eu não vou chorar E eu não Mas eu não Eu não vou chorar Volta por favor Temos que acreditar